Música Vamos até à Ilha Terceira para falar do Centro de Esportes Motorizados da Praia da Vitória que esteve muito animado no fim de semana com uma prova a nível nacional de kartcross. Foi a primeira vez que se realizou uma prova a nível nacional. Francisco Veloso, valeu mesmo a pena ou não? Valeu, foi uma prova espetacular. Estes crosscars ou kartcrosses como também são muito conhecidos aqui nos Açores são realmente fantásticos, eles têm um nível de tração muito grande e conseguem, por exemplo, fazer aquelas curvas todas do traçado da Praia da Vitória que aliás foi muito elogiado por estes pilotos de nível nacional. Conseguem fazer, por exemplo, as curvas completamente em derrapagem e isso transforma as provas deste desporto em qualquer coisa fantástica de seguir. A própria competição em pista com vários carros ao mesmo tempo tentativas de ultrapassagem e eles não se poupam a nada. Eles efetivamente, se for preciso forçar ultrapassagem, esforçam, dão pequenos toques. São realmente competições animadíssimas. Muito rápida. Tão rápida que o nosso operador até não estava tão habituado a ver estas provas rápidas. Exatamente, eles fazem uns tempos neste centro de desportos motorizados que desta vez tinha a pista bastante melhorada, mas também com um novo traçado. Eles fazem cerca de 57 segundos a cumprir esta pista nos melhores tempos e isto é rapidíssimo. É uma velocidade estonteante a que estes pequenos bólides dão as voltas à pista. Ali nem era sequer um salto. Este piloto captou duas ou três vezes ao longo do fim de semana. Ali nem era um pequeno salto. É mesmo, portanto, uma irregularidade da pista criada pela tração das próprias máquinas que vão, de certa maneira, fazendo com que o traçado fique, às vezes, ligeiramente irregular em algumas zonas e depois aconteciam aqueles saldos e aquelas... Só cartos do continente ou...? Só do continente. Só do continente. Só pilotos. Exatamente. Seria interessante, numa próxima oportunidade, haver a possibilidade dos pilotos de cá também... Sim, mas isto era uma competição restrita. Este é o troféu Energia Racing, que é um troféu de nível nacional apenas para cartos daquela marca, que é a Smog, e apenas para aqueles pilotos que estão inscritos. Que são esses que... Sim. E o Hélder Fernandes é que foi o vencedor, não é? Exatamente. O Hélder Fernandes acaba por ganhar esta prova. Isto é apenas... Mas o campeão nacional é outro? O campeão nacional não terminou a prova final, ou seja, a manga final. Sim. O Pedro Rosário esteve lá também, fez boas atuações, mas acabou por desistir na última prova. De qualquer maneira, é engraçado notar que há ali uma estrutura neste troféu Energia Racing, há uma estrutura mesmo muito forte, que é precisamente a da Energia Racing, e esta estrutura tem condições muito superiores às dos restantes participantes. Claro. E acaba por, de certa maneira, provavelmente, mesmo que os outros pilotos sejam bons... Acaba por dominar... Acabam por dominar porque eles, por exemplo, podem efetivamente atacar ao máximo, andar muito depressa... Isso é para continuar estas vidas aos Açores no âmbito desta prova, não? Eu penso que isso só o Olavo Esteves, como organizador, poderá dizer. Mas a ideia que ficou é essa. Aliás, havia o responsável, o diretor de prova, que é um homem, portanto, a nível nacional e da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, que disse que aquela pista tinha todas as condições para trazer, inclusivamente, provas de outras modalidades e deu como exemplo uma coisa que a mim me surpreendeu até um pouco, por exemplo, o Track Racing, que são aqueles caminhões enormes a poder correr naquela pista. Pode ser que seja uma oportunidade no futuro. Ora, se podemos correr com esses caminhões, com certeza, podemos lá colocar muitas outras modalidades. O fim de semana também foi aproveitado e há que salientar este grande dinamismo do Olavo Esteves, da Ilha Terceira, do Grupo Central, no Pico e no Faial, também já se nota do automobilismo, foi aproveitado para a apresentação do time Praia da Vitória, não é? Foi, e também foi uma apresentação muito interessante, apesar de o time Praia da Vitória este ano se apresentar com menos equipas, mas foi também uma apresentação muito interessante porque mostrou o dinamismo realmente que existe nos rallies da Terceira e também por aquela quantidade de público que se juntou e que se quis associar à festa, ao fim e ao cabo veio provar que na Ilha Terceira há realmente um gosto muito grande por estas coisas dos automóveis e o time Praia aparece aqui renovado, com uma grande novidade em relação a este ano, que foi precisamente o aparecimento de um novo patrocinador, o time Praia que costumava ser patrocinado exclusivamente pela Câmara Municipal da Praia da Vitória, mas este ano em função dos cortes orçamentais que ao fim e ao cabo estão a atingir não só o desporto, mas outras... e neste caso pela Praia e neste caso pelo Ouro Investe, que é do piloto Hermano Couto e foi a maneira que conseguiram arranjar para ultrapassar o corte forte que a Câmara Municipal teve que realizar. É interessante. O time Praia com certeza vai estar presente já no próximo fim de semana no rally, que é o primeiro rally da Taça do Grupo Central, disso falaremos amanhã ou depois. Rally das Canárias, os inscritos vão ser hoje divulgados e parece que vamos ter a presença do Ricardo Moura. Aliás, no site do Rally das Canárias há já esta indicação. Ele está inscrito para fazer o rally das Canárias e acho que é realmente um prémio muito justo para a carreira que o Ricardo Moura tem tido. O que eu gostava era que esta presença nas Canárias depois tivesse sequência e pudesse aparecer em mais algumas provas do IRC, porque penso que o Ricardo Moura tem vontade... Não ficar só por essa passagem esporádica. Exatamente. Tem vontade de ter um mini programa no IRC e, portanto, com mais duas ou três provas, eu penso que o Ricardo Moura começaria a construir a sua carreira internacional. Acho que está na altura certa. Francisco Luz, muito obrigado. Rally das Canárias, já sabe, se quiser seguir o Rally das Canárias, o Rally das Canárias não é neste fim de semana. Neste fim de semana vamos ter um rally na Ilha Terceira. É no outro fim de semana, 15, 16, 17 de março. Portanto, rallyislascanarias.com é este o endereço para saber todos os pormenores e é com esta informação que terminamos esta edição do Bom Dia. Foi um prazer ter estado na sua... E aí... O que é isso?